As Jornadas Europeias do Património celebram-se em cerca de 150 concelhos do país. Uma das cidades envolvidas é a segunda mais antiga do Distrito do Porto. As crianças de Penafiel deixaram a escola por um dia e ficaram a conhecer melhor o Centro Histórico da cidade. Porque hoje são as Jornadas Europeias do Património. E o que é que vocês estiveram a ver? O Centro Histórico. Gostei das formas de como foram construídas as casas. É espantoso ver um espaço tão antigo e como conseguiu sobreviver em pé tantos anos. Já tinhas visitado alguma vez o Centro Histórico? Só tinha passado aqui uma ou duas vezes quando ia para as piscinas, às vezes. Proteger e valorizar a história das cidades é um dos objetivos das Jornadas que em 2011 têm como tema o património e a paisagem urbana. O tema que foi escolhido a nível nacional que é o património e a paisagem urbana. Deste modo o museu planeou um conjunto de atividades, sendo que esta é especialmente vocacionada para o público escolar, para fazer a comemoração. Então resolvemos pegar na temática do património urbano da cidade de Penafiel e com as escolas que aderiram fizemos um percurso pelo Centro Histórico de Penafiel chamando a atenção para a evolução histórica e para a ocupação do território e a construção desta paisagem urbana. As Jornadas Europeias do Património continuam em Penafiel durante todo o fim de semana com várias atividades no Museu Municipal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL